Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E uma notícia muito top Eu tava de buenas no meu trampo lá, tranquilão Aí eu fui dar uma olhadinha, aquela escapadinha pra dar uma olhada no Twitter Malandro, e eu vi uma mensagem, uma imagem que me deixou louco A BGS colocando lá na mensagem O maior desenvolvedor de games mobile do mundo estará na BGS Quem será? E aí eu me meti na hora Supercell pra alegria dos Clashers, mano É isso aí, rapaziada, e tá confirmado Os Clashers terão Supercell no Brasil, mano, pela primeira vez Lembra lá no ano passado, quando eu fiz aquela campanha com a galera Com todos os outros youtubers, pedindo pra eles virem na BGS do ano passado É isso aí, rapaziada Mas, naquela época, a Supercell respondeu pra gente Pra todo mundo que perguntou pra eles Que, é, eles não poderiam vir Porque era muito em cima da hora Eles não tinham se programado pra isso E faltava, acho que, um mês ou dois meses pro evento Mas que, quem sabe, no futuro E esse futuro foi muito próximo Foi esse ano, cara Esse ano, em setembro Na Brasil Game Show Que vai rolar lá no, é, na Imigrantes No São Paulo Expo Que tá muito top É gigante, acontece a Comic Con lá, rapaziada Vai ser lá a BGS Tá confirmado E a Supercell confirmou Como você tá vendo nas imagens Aqui, que eu tô passando pra vocês, rapaziada É o seguinte, teremos ainda Além da Supercell vir para o Brasil Teremos um campeonato É isso daí Um torneio O primeiro torneio BR De Clash Royale O primeiro torneio na América, mano Olha que loucura, cara Olha que da hora Nós tivemos aí torneios fora do Brasil Você sabe aí Em Helsinki Alguns youtubers foram pra lá também Mas agora é aqui, mano Agora é no Brasil, mano E aí eu já convoco todos vocês Eu queria, ficaria muito feliz Se a gente lotasse Lotasse o negócio de Clashers Fosse uma loucura, rapaziada O Clash Royale veio pra cá Com a Supercell Vai ter um torneio Vai ser ao vivo As finais do torneio Na BGS No palco Eu já vi alguns torneios na BGS E, cara, é muito louco É muito da hora É uma vibração danada É um esporte total Quando lançou a gente sabia Que ia pra esse caminho E foi confirmado Então é isso daí O campeonato É a Brasil Game Cup E as finais da Brasil Game Cup Acontecem na BGS E pelas informações que trouxeram aqui O post da BGS As finais seriam No dia 3 Lá na BGS No palco de esportes da BGS Rapaziada Cara, quem foi ano passado E a gente foi Os youtubers de Clash Alguns foram Cara, já foi uma loucura Uma insanidade total Imagina esse ano Com a Supercell lá dentro Com alguns youtubers gringos Vindo também O Tiff Pet no vídeo do Gelli Já confirmou que vai estar aqui no Brasil também Imagina que loucura Supercell Youtubers gringos Os youtubers BR E todos lá Agora com um lugar Pra ser representado Não sei como vai ser lá Qual vai ser a estrutura Mas teremos o jogo no Brasil Pela primeira vez Era tudo que a gente queria lá Quando a gente começou Junto com vocês A campanha Supercell na BGS Quem se lembra? Só os antigueira Né moleque? Então é isso daí Rapaziada Conseguimos Então Nós vamos acompanhar aqui As notícias Que a BGS A Supercell A Brasil Game Cup Vão soltando E conforme vão chegando novas informações Eu trago pra vocês aqui no canal Beleza? Então é isso daí Tô muito feliz Cara Muito feliz E quem quer saber O outro motivo Os outros motivos Da minha felicidade No dia de hoje Corre pro Instagram Que vai ter fotinho top Dizendo mais ou menos O porquê Eu tô muito feliz hoje Rapaziada Muito feliz Feliz pra cacete Moleque Então é isso Não me venham com papagaiadas Já mete o like aqui nesse vídeo Se você gostou da novidade E se você for na BGS Já deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Quem vai colar E quem vai encontrar com a gente lá Quero dar autógrafo pra vocês Quero tirar foto pra cacete Quero colocar todos vocês Nas minhas fotos no Instagram Beleza? Então é isso daí Muito obrigado por terem visto o vídeo Até agora Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo É nóis Fui Tchau